No meu vídeo de jogos mais jogados de 2023 da Steam, eu vi que Lethal Company ficou ali no dos topos, né? Um jogo de gráficos bem simples, multiplayer, e acabou chamando a minha atenção, porque muitos falaram que o jogo era bem divertido, e até em algumas partes você sofria falecendo. Então pra sofrer junto comigo, eu resolvi chamar o meu filho Pedro de 10 anos, afinal, eu já fiz ele sofrer na vida, como vocês podem ver aí, né? E por que não sofrer mais um pouco? Então eu decidi debravar Lethal Company com ele, e falar um pouquinho sobre essa aventura e de como é esse jogo. A primeira coisa a saber é que a melhor forma de você jogar o Lethal Company é desligando o Discord e conversando pelo jogo. Abaixa um pouquinho o volume da sua TV e me escuta pelo telefone. Isso porque o jogo, ele tem uma forma de você se comunicar bem interessante, que ela muda de acordo com a área. Então a distância vai mudar, dependendo se os players estiverem distantes, vão ficar incomunicáveis. E também algumas áreas, o eco, a forma que o som funciona é bem diferente e é muito interessante. Pedro? Cadê você? Tô longe, cadê você? Aqui, ó, peraí, pra cá, pra cá. Caraca, se a gente ficar muito longe, não consigo te ouvir direito. O segundo ponto é saber sobre Lethal Company e o nosso objetivo no jogo. Nesse jogo, a gente acha que tem que pegar sucata e vender sucata pra empresa. Pra esse trabalho, a gente tem que usar o terminal, ler o manual, ficar de olho no relógio e ficar junto, hein? Basicamente é isso. Fora isso, o jogo tem algumas ferramentas que a gente pode usar, tipo um scanner, que a gente pode escanear algumas áreas. Elas mostram a área, o valor dos lixos que a gente precisa coletar pra vender, né? E também a gente tem um terminal ali, que é um computador que a gente digita comandos e que a gente pode escolher algumas coisas. Tipo, comprar itens pra que lua a gente vai e dá até pra descobrir um pouquinho sobre a história do jogo, até onde eu vi. Então a gente entra na primeira lua e você vê que é um jogo que tem uma visão meio complicada, assim, você não consegue enxergar muito bem direito as coisas que estão acontecendo, né? E essa primeira lua foi a que o jogo deixou a gente automático ali pra jogar e a gente viu pelo scanner que tinha uma entrada no norte, né? Tem algumas outras coisas pra explorar na área ali, a gente ficou olhando e tal, mas a gente não encontrou nada de interessante. Então a gente decidiu entrar realmente aonde o jogo tava mandando a gente entrar, né? Ao entrar, na verdade, é uma construção meio que de metal com algumas portas e que a gente vai explorando, né? E logo aqui, logo no começo de cara, a gente descobriu uma varandinha meio quebradinha e, né, obviamente, provavelmente esse local estava escondendo algum item secreto. Então a gente foi verificar, por que não, né? Tem um buraco aqui, será que a gente pode cair aqui? Acho que pode, porque acho que não é muito fundo não, porque já tô vendo. Morreu? Papai? É, ok. Isso é algo que é bem recorrente em Lental Company. A gente falece dos motivos mais idiotas possíveis. E um dia menos, né? A gente tem três dias pra pegar o lixo, senão algo acontece com a gente, né? Mas já estamos no segundo dia, a gente falhou no primeiro. Fazer o quê, né? Então voltamos para a mesma lua, né? A gente foi pra essa mesma lua, dessa vez tava chovendo muito e parecia que tava começando a alagar o terreno. Mas, né, vamos lá. A gente precisa trampar, não tem o que fazer. E a gente foi pra mesma entrada do mesmo galpão, que é lá que a gente vai conseguir os negócios pra vender. Começamos explorando esse local novamente, né? Tudo escuro, vazio, da mesma forma ali do primeiro, cheio de escadas. Só que ele é gerado proceduralmente, né? Então o mapa ali dentro, embora é parecido, ele muda. As salas, os corredores, tudo muda, né? E a gente encontrou o nosso primeiro listinho. Utilizando o scanner ali, ele vale 37 de dinheiro, né? Então eu joguei ali, o Pedro começou a pegar o lixo, né? Pra poder levar pra nave. Só que algo ali meio inesperado aconteceu com a gente. Calma aí, aqui é a entrada. Ai! Que susto! Pera, tem um bicho ali, Pedro. Ai, eu fui pego! Eu fui pego, mas o Pedro não. Ele tava com uma peça, graças a Deus. Então ele voltou pra nave. Só que no caminho que ele voltou, tava tudo alagado. E ele acabou não conseguindo subir na nave com aquela peça gigante que ele tava carregando. Eu acredito que foi por falta de habilidade do Pedro mesmo, coitado. Ou talvez ele tava sem pai para poder guiá-lo, afinal o pai dele faleceu, né? Bem, a gente falhou de novo no nosso segundo dia, né? Inclusive no relatório eu fui classificado como o empregado mais preguiçoso. Obrigado por isso, jogo. E estamos no nosso terceiro dia. Assim, né? A gente precisa pegar todos os itens que a gente conseguir pra bater a meta nesse último dia. Só que a gente não fez isso. Eu consegui pegar apenas um pedaço de metal lá. E a gente voltou pra ver o que ia dar, né? Sei lá, vai que o chefe dá uma segunda chance pra gente se a gente não vender o suficiente ali. Deve ser o que vai acontecer, né? Né? Então a gente digitou pelo console pra gente ir até o planeta que tem a empresa lá. E lá tem tipo um galpão onde a gente pode colocar o item e vender. A gente vendeu, né? Óbvio que esse item não valia o suficiente. E a gente não bateu a meta. Isso daí que aconteceu. Ah, meu Deus. Deadline, agora. Ah, povo demitido! Mas nada como um dia após o outro. Agora temos uma segunda chance de conseguir. A gente tem três dias. E a gente tem que pegar 130, Pedro. Dessa vez, quando a gente desceu na lua, tava rolando uma espécie de eclipse. Eu não faço ideia do que seja isso, mas eu achei bem da hora. A gente explorou um pouco ali, né? E descobrimos que eu acho que essa daí é a causa do eclipse. Ai, que que é isso? É, menos um dia. Na próxima tentativa, eu descobri que tinha como comprar uma lanterna, né? E isso ia ajudar a gente a conseguir explorar lá dentro. Até porque tem umas seções bem escuras. Eu comprei a lanterna, mas ela não apareceu no meu inventário. E eu falei, pô, provavelmente ela só aparece na próxima run, talvez. Então, fui indo. Até que então, desceu uma navezinha com uma musiquinha muito legal. E eu descobri que essa navezinha, na verdade, ela leva os itens pra você. Então, a gente compra os itens e depois de um tempo vem a navezinha. E lá estava a minha lanterninha maravilhosa no chão. Agora a gente consegue explorar um pouquinho melhor, né? Bem, que bom que eu peguei, porque a lanterna foi muito útil nessa parte aqui do jogo. Porque essa run aqui tinha muita coisa escura, né? E tava tudo indo muito bem. Até a gente começar a ouvir alguns sons estranhos. Que barulho é esse? Sai daqui, sai daqui. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra luz. Ai, que isso? Ai meu Deus, ai meu Deus, calma aí, calma aí. E Pedro, me desculpe. Pedro foi levado e eu apenas corri. No caminho, encontrei até um item pra levar durante a perseguição. Mas no meio disso tudo, eu acabei sendo pego por esse boneco desgramado aí. E eu acho que a gente nunca vai conseguir terminar esse trabalho nesse jogo, véi. É só falha, não é possível. E lá estávamos nós novamente, sem esperança, no último dia. Precisamos encontrar mais coisas, mas a gente não tinha tempo. Nós não vamos atingir a meta e nós vamos ser demitidos de novo, cara. Mas eu não vou desistir. Decidimos pelo terminal ir para uma outra lua, tá? Chegamos numa lua tal chamada de Ofense. A gente demorou um pouquinho pra encontrar a entrada, já que essa lua é um pouco diferente. A fauna é um pouco diferente, até uns bichinhos ali que a gente não encostou muito neles, né? E é muito legal, né, que quando a gente chegou ali na parte lá interna, né, ao ouvir um barulho e tal, eu descobri que meu filho é uma pessoa muito corajosa, cara. Cara, vamos evitar ir para lugar escuro de começo, véi. Que barulho é esse, Pedro? Mas bem, eu encorajei ele e falou, vamos, porque senão a gente vai ser demitido. A gente precisa fazer isso, né? Vai, vamos ter que ir. Vamos ter que ir, bora, Pedro, bora. A gente vai para a direção oposta, que a gente foi lá. A gente não achou muita coisa, mas a gente descobriu a origem do barulho. Mas a gente tinha que voltar e pegar os itens, não tinha como, né? E com coragem a gente foi avançando. E Pedro encontrou um parafuso gigante pra pegar, deve valer alguma coisa, né? E a gente não encontrou mais muita coisa por ali, a não ser o caminho que tinha o bicho. Provavelmente teria mais coisa, né? É, apareceu depois uma slime aí, né, antes do Pedro ir embora. E essa slime, eu tive a bendita sorte dela conseguir me encurralar, né? Mas eu, por sorte, consegui pular por cima dela, velho. Foi meio engraçado. E, né, na felicidade, eu encontrei uma caixa com Coca-Cola. Ou sei lá que é isso. Deve valer alguma coisa, né? E eu fui correndo para a entrada. Feliz. Alegre. Finalmente, vamos pegar duas coisas aqui e fazer dinheiro. É, a vida é uma caixinha de surpresa. Pedro pegou um parafuso, o que não vale muita coisa, mas a gente tá meio que progredindo, eu acho, né? Sei lá. Bem, no segundo dia eu esqueci de comprar a lanterna, né? E a gente foi explorando a área ali na escuridão mesmo, na alegria de viver. A gente encontrou uma mina piscando ali, com certeza uma armadilha. Então, né, não podemos tocar nela em hipótese alguma. A gente já ficou ligado. A gente falou, ó, não pise nisso aí, porque esse aqui vai ser o nosso fim, né? E aí a gente tava explorando, até que... Pô, eu não comprei lanterna. Por que que eu sou assim, velho? Pedro? Papai. Papai. Calma aí, fica aí. Tô aqui, vem cá. Quando tiver voltando, quando tiver voltando, cuidado com o bagulho aqui na casa. Tá, vem pra cá. Ai, Pedro aí. Calma aí, Pedro. Calma aí, Pedro. Calma aí, eu tô aqui. Tá me ouvindo? Ah, ele tá pulando. Peraí, peraí. Beleza, beleza, ó. Pedro fugiu e essa criatura não tá andando, né? Eu descobri, depois de correr e ela me perseguir, que ela só corre se eu olhar pra ela. Então é só eu correr e olhar a tempo, não? Não pise nisso aí, porque esse aqui vai ser o nosso fim, né? É, fomos demitidos de novo, cara. Mas nada como um dia após o outro. A gente tá progredindo, né? E fomos lá. No primeiro dia, novamente, a gente tendo três dias, eu consegui pegar dois itens bons e a gente conseguiu voltar inteirinho pra nave. E é isso que eu chamo de progressão, meus amigos. No segundo dia, a gente achou mais um item. O Pedro levou pra nave, né? E eu tentei achar mais alguma coisa enquanto isso. Dessa vez, eu achei dois itens menorezinhos pra carregar. Então a gente conseguiu pegar bastante coisa, né? E com esses valores, né? Que a gente foi encontrando, a gente conseguiu bater a nossa primeira metinha. A gente não vai ser demitido. Olha que alegria. E sim, de fato, pela primeira vez a gente conseguiu. A gente não foi demitido. E agora podemos seguir em frente mais uma vez. Isso é uma conquista de trabalho muito árduo. Muito trabalho em equipe aqui. Com um filho muito corajoso que eu tenho. Eu fico orgulhoso disso. E é muito bom a gente ganhar experiência, né? Porque a gente descobriu algo interessante. A gente pode olhar um pelo outro no monitor da nave. Então a gente consegue ver a pessoa, se tem algum bicho, alguma coisa pela frente. Então eu decidi comprar um walkie-talkie pra cada. E o mais medroso, né? Que é o Pedro. Ele vai ficar me guiando pelo monitor. E ele vai me avisar se tem algum monstro ou algum item por perto, né? E foi isso que a gente foi fazendo. Ele foi me guiando pelo walkie-talkie, ele na nave. Ali como operador. E eu ali em campo mesmo, trampando, né? E eu encontrei um item ali que tava com um ponto de interrogação. Eu olhei pra ele e falei, opa, esse negócio deve valer horrores de dinheiro. Quando eu peguei, o negócio acho que causou uma radiação. Eu não entendi nada. Mas depois que eu peguei de novo, eu tava de boa. Então eu falei, o máximo que pode acontecer é nascer um terceiro braço aqui. Vou pegar esse item e vou embora, né? E de fato eu consegui. Não aconteceu nada demais. Só que esse item só valia 42. Eu achei que esse negócio ia valer uma grana boa, velho. Que tristeza, né? Mas beleza. A gente tinha uma ótima estratégia pra prosseguir agora no nosso jogo. Agora é só colocar dinheiro no bolso. E a gente foi novamente, né? Pra próxima lua. Essa lua já era uma configuração diferente das outras, né? E a entrada ficava bem pertinho também. Mas ali por dentro eu achei tudo muito parecido. Eu não sei qual é a diferença das luas ainda. Mas eu fui, né? Pedro foi me guiando pelo caminho. Me avisando das coisas. Só que ele foi um pouco atrasado pra me avisar de um pequeno perigo iminente. Tô indo, hein? Ai! Tô vindo em três. Rapaz, bundão. É, Leto Company é um jogo bem divertido. Ele cria situações engraçadas. Ele tem mods que amplificam ali a sua jogabilidade. Que eu ainda vou testar. E tem muitas luas, história pra descobrir, situações adversas pra você falecer, itens pra comprar. É um jogo com várias camadas que cada vez você vai descobrindo e explorando situações novas, cara. E eu comecei a entender o porquê que esse jogo tá fazendo tanto sucesso. Ele é muito divertido. Você jogar com os amigos aqui é com certeza diversão garantida a momentos cômicos, risadas. É um jogo muito gostosinho de jogar. Ele é muito simples. Ele tem gráficos extremamente simples. Mas as situações e a forma de você lidar com essas situações é algo que é único nesse jogo. E eu entendi o sucesso de Leto Company, cara. E eu quero conhecer mais sobre esse jogo.